Turma, hoje nós vamos ter uma aulinha de canto mitrado, olha! Nós vamos aprender a fazer esse cantinho aqui, que é fácil, 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 gente, mamão com açúcar. Você pode fazer esse cantinho, deixa eu dizer pra você, nesse caminho de mesa, tá? Você pode fazer numa toalha quadrada, você pode fazer num jogo americano, você pode fazer em várias coisas pra ficar um acabamento, ó, de primeira com uma borda, linda! O que vocês acharam? Vocês querem aprender? Quer? É? Então vem! Vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudio Velázio se apresentando pra mais um Passo a Passo! Vocês vão precisar, gente, ó, vamos ao material de dois tecidos, um pra frente, tá? E um pro forro, de 29 por 42, ok? Aí vão precisar de quatro faixas com a mesma metragem, ó, 29 por 42, mesma metragem. Essa faixa, ela tem 7 centímetros, que eu vou fazer a borda dela assim, ó, com 7 centímetros. Vai ficar assim, ó, gente, ó, a bordinha dela vai ficar assim, um pouco menor. Por quê? Porque tem a costura de dentro, tem a costura de fora aqui, ok? Aí como é que nós vamos fazer isso? Gente, nós vamos fazer uma moldura, ó, essa moldura aqui, ó, que nós vamos chegar aqui depois e casar essa moldura aqui, ó. Assim. Então, como é que a gente faz essa moldura? Vamos reservar isso aqui por enquanto. Ó. Direito com direito, ó. Direito com direito. Vamos colocar uma em cima da outra. E fazer a inclinação, olha. Ó. Uma em cima da outra. E fazer a inclinação pra cá, ó. Tá? Vamos chegar aqui, ó. E marcar, gente, da pontinha aqui até aqui, ó. Direitinho, ó. Fazer um vinco aqui, ó. Se quiser passar, pode passar. Quem não quiser, usa o dedinho. Aí vai depender muito do tecido que vocês vão estar usando, tá? Isso aqui é tricoline, tá? Ó. Aí vai ficar marcado, ó. O que vocês vão fazer? Colocar direito com direito. Certinho aqui nos cantos, ó. Nas beirinhas aqui, ó. Certinho que você tem que fazer. E passar uma costura aqui, deixando faltar aqui um centímetro. Você não vai terminar até aqui. Você vai deixar aqui, ó. A parte que vai ficar pra dentro. Faltando um centímetrozinho, ó. Ó. Faltando um centímetro pra vocês terminarem a costura, ó. Tá vendo? Um centímetrozinho. Porque aí, quando você desvirar, ela vai ficar assim, ó. Aí você prendeu esse aqui. Né? Tá preso direitinho, bonitinho. Você abre, ó. Vai vir com a faixa maior, ó. Uma maior com uma menor. Vai vir com a faixa maior. Vai colocar, de novo, direito com direito. Ó. E virar a faixa pra cá, ó. Pra fazer o mesmo vinco, olha. Não tem o que errar, gente. É muito fácil. Fez o vinco aqui. Fez o vinquinho. Volta de novo, direito com direito. Acerta as pontinhas aqui pra ficar direitinho. E vai passar a costura aqui na diagonal de você vincou. Deixando sobrar aqui, ó. Um centímetro. Fez aqui. Ó. Vira ela. Vem com a outra. Direito com direito. Mesma coisa, ó. Vai virar ela pra lá, ó. E marcar aqui de novo, ó. Pontinha com pontinha aqui. Vim cá. Ó. Direito com direito. Ó. Certinho. Tem que ser certinho. Biquinho com biquinho, tá, gente? Ó. Biquinho com biquinho, ó. Vai passar a costurinha. Deixando faltar aqui, ó. Um dedinho. Um centímetro. Vai desvirar ela. Ó. Tá vendo? Aí, aqui, já tá pregado, né? Tô fazendo isso bem devagarinho, gente. Pra vocês não se perderem na hora de montar. Não deixe, gente, de compartilhar, de se inscrever, de dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Ó. Aí, o que que você vai fazer? Essa ponta aqui. Mesma coisa, ó. Direito com direito. Ó. Abriu. Ó. Como é que vai ficar? Vai vir aqui, vai vir cá. Colocar aqui direitinho. Passar a costura. Deixando sobrar um centímetro. O que que acontece? A moldura tá pronta, gente. Olha. Tá? Que é essa moldura aqui. Toda costuradinha, olha. Sobrando um centímetro em cada ladozinho, ó. Ok? Agora, a gente pega a tesoura e vamos tirar esse excesso de tecido, ó. Deixando mais ou menos meio centímetro. Ó. Quem quiser, gente, pode deixar. Não tem problema. Mas eu gosto de tirar, ó. Corta os quatro lados. Agora, nós vamos bater a costura aqui, ó. Pra abrir essa costura aqui, ó. Com ferro. Pronto, gente. Ó. Batidinha. Vendo? Porque essa parte aqui, gente, nós vamos dobrar isso aqui depois de pronto. Nós vamos dobrar pra dentro aqui, ó. Vai ficar um cantinho bem bonitinho. Tá vendo? Como é que ficou? Ó o cantinho. Dá nem pra ver, né? Um espetáculo. Ó. Tá? Aí, vamos reservar isso aqui. Vamos pegar os dois tecidos. Você vai cortar uma manta. Tá? R1. Por que que não precisa ser a R2? Porque na hora de você passar a cola, pode ser que ela não passe direito essa parte aqui, tá? Porque a gente só vai quiltar um lado. Então, nós vamos colar o tecido. Você pode fazer com feltro. Você pode fazer com TNT. Em vez da manta. Você pode fazer com o que você quiser, desde que ela fique encorpada, tá bom? Então, nós vamos fixar isso aqui. Depois que a gente fixar isso aqui, vamos aparar as bordas. Porque a gente tem sempre que cortar a manta um pouco maior que o tecido. Tá bom? E nós vamos fazer um quilte reto aqui, ou se você preferir, uma tela C. Tá? Ó. Essa aqui é a R1. Ela só tem cola de um lado. Mas se houver a necessidade, você pode botar um pouquinho mais de cola. É só você usar, ó. A cola spray temporária. Tá? Ela tem várias marcas. Precisa se prender a marca, não. É só dizer que você quer a cola spray temporária. Ó. Depois que você fixar aqui, você corta elazinha. Apara essas rebarbas todinhas. Pra gente fazer o quilte. Como é que a gente vai fazer o quilte aqui, gente? Ó. Nós vamos aparar aqui tudo. Fez aqui tudo direitinho. Vamos pegar a régua. Diagonal. Ó. E vamos fazer linhas. No meu caso aqui, eu vou fazer de 3 em 3 centímetros de largura. Tá? Vamos fazer essas linhas tanto nesse sentido, quanto nesse sentido aqui. Quem souber, gente, fazer o quilte caminho de bêbado, pode fazer também o quilte caminho de bêbado. Fica lindo. Tá? Depois que você fez isso, você vai passar aqui, ó. O ponto reto. Ó. Que ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. Tudo certinho, tudo bonitinho. Depois você vê e pode passar aqui, depois que você costurou, pra tirar a canetinha que apaga com o ferro as marcações aqui de baixo. Ó. Essa aqui é a canetinha que apaga com o ferro. Tem fantasminha ou essazinha aqui, que é da Fashion, da Piloto. Tá bom? Ó. Apagou tudo direitinho. Agora, nós vamos vir com a moldura. Aqui, ó. Ó a moldura. Nós vamos fixar aqui, ó. Essa moldura. Direitinho aqui, ó. Nos cantinhos aqui, ó. Ó. Porque depois nós vamos passar uma costura aqui em cima, pra segurar. Então, você bota direitinho os cantinhos, tá? Cantinho com cantinho. Direitinho. Bem preso. Ó. Espalha aqui bastante o alfinete. E vamos passar uma costura aqui, ó. Vou fazer isso e já volto. Pronto. Já passei uma costura, tá vendo? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fixar isso aqui. Vou pegar aqui, marcar aqui, um centímetro aqui, ó. De borda aqui, pra gente poder... Ó. Dobrar aqui certinho. Vou dobrar aqui em cima dessa linha que eu tô fazendo aqui, de um centímetro, ó. Ó. Um centímetro pra cá, um centímetro pra cada lado. Um. Fiz um centímetro. Vou dobrar pra dentro. Aqui, ó. Por isso, o cortezinho, ó. Em cima da linha. E marcando. Ó. Vincando. Ó. Dobrar. Em cima da linha. Direitinho. Fazendo os cantinhos aqui, bem certinho. Ó. Isso aqui é uma espatulazinha, gente, pra fazer vinco, tá? Quem não tiver, vai na mão e no ferro. Fez issozinho aqui, gente? O que que eu vou fazer? Ó. Vamos fazer um pontinho de zigue-zague. Pra ficar bem bonitinho, ó. Tá bom? Fechando com um pontinho de zigue-zague. Se você quiser fazer com um pontinho reto, você pode fazer. Ou um outro pontinho de bordado aí. De enfeite. Aí é com vocês. Depende da máquina de vocês. Não tô usando linha de bordar, turma. Por quê? Porque isso aqui recebe coisa quente. Então, a linha de bordar, conforme você... Se você bater o ferro em cima da linha de bordar, por exemplo. Ela perde o brilho. Então, na realidade, não vale a pena fazer com linha de bordar. Você vai gastar uma linha cara. E ela vai perder o brilho na primeira passada de ferro panela que você colocar aqui, o prato. Viu? Pronto. Agora, só passar um zigue-zaguezinho aqui. Pronto. Ó. Zigue-zague passadinho, ó. Ó os cantinhos. Ó. Tá vendo? Belezinha, né? Agora, você vai vir com o forro. Se tiver lá no direito, você vai botar direito com direito. Você vai fixar ele todinho aqui à sua volta. Deixar um espaço aqui, pra você poder desvirar ele. E você vai costurar, ó. Começando aqui, fazendo toda a volta. Terminando aqui, deixando espaço. Fixa bem com o alfinete. Bota bastante alfinete pra ele ficar bem presinho. Pra você poder desvirar. E ele ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui foi desvirado. Ele fica, ó. Olha o acabamento. Tá bom? Terminei, terminei, terminei. Acabei, acabei, acabei. Vou mostrar pra você. Mas não esquece, ó. De tocar o meu sininho para ativar as notificações e você receber tudo o que eu posto. Não deixe de compartilhar. Compartilhe, gente. Compartilhe, 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 compartilhe. Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Tá bom? E dê like, dê like, dê like, dê like. Muito like se você gostou. Agora vamos ao que interessa, porque tá bom nessa. Olha só. Que charminho ficou. As minhas corujinhas, ó. Uh, 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 uh. Corujinha pra você. No verdinho, no verdinho. Gostou, gente? Passei, ó, o pontinho. Olha os cantinhos, como é que ficaram. Uma beleza. Tá vendo? É só fazer uma moldura. Carinho e amor você faz ficar assim, desse jeito, lindinho. Pra você vender, pra você ver de presente, pra você fazer o que você quiser. E mesmo pra sua casa. Ó. Viu? Pra quem gosta de verde, você pode fazer em qualquer tonalidade. Pode fazer uma toalha, pode fazer um caminho de mesa, pode fazer um tapete pra você colocar no chão, do seu banheiro, da sua cozinha, do quarto. Você pode inventar e fazer o que você quiser com esse cantinho aqui, ó. Com essa borda aqui, com esse tipo de borda. Pode ser mais larga, pode ser mais estreita. Pode ser do jeito que você quiser. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!